Ter aplicativos em nossa caixa de ferramenta que nos apoiem tanto nas aulas presenciais, quanto híbridas, quanto remotas, é sempre bom, né? Então, se você é pai, aluno ou ainda professor, se ligue nessa dica de aplicativo que permite conhecermos todas as mudanças geopolíticas no planeta nos últimos 5 milênios. De aproximadamente 3 mil anos antes de Cristo até o ano de 2021. Quer saber qual é esse aplicativo, que tem a versão para Android, para iPhone e também na versão web? Então, deixe seu like, se inscreva no canal e acione o sininho se não é inscrito ainda e vamos ao conteúdo para saber qual é esse aplicativo. Olá, eu sou o Fernando Pitty e hoje vamos apresentar uma dica super legal. Se você é professor de História ou de Geografia, deve trabalhar muito com as mudanças geopolíticas em determinadas regiões do planeta e em determinados períodos. E isso demanda muitas vezes de pesquisa e dificuldades para apresentar para seus alunos como era uma determinada região no ano e como ela ficou no ano seguinte. Não apenas uma fronteira específica, mas um continente, por exemplo. E isso é possível com o Geacron. Ele tem tanto a plataforma web quanto na forma de mobile, tanto de aplicativos para Android quanto para celulares. Então, aqui para acessá-lo, vamos entrar diretamente no Google. Geacron, você digitando Geacron já é o suficiente, ele vai buscar aí as versões em espanhol, em inglês. Vai buscar aí, neste caso aqui, pareceu para nós na segunda linha, a versão em português. E ele já vai abrir no ano de 2021, ou seja, o ano atual que nós estamos, o ano de hoje. Ele tem três opções aí de setas, em que vocês podem retroceder ou avançar de ano em ano, de 10 em 10, ou de 100 em 100 anos. Então, conforme a gente vai clicando, a gente vai avançando de 1, de 10 ou de 100 anos, tanto para frente, no ano que nós estamos, quanto retrocedendo para o outro ano. Ele também tem uma integração junto com o Wikipedia, onde permite nós acessarmos as informações, por exemplo, dos povos que habitavam uma determinada região, clicando sobre ele, sobre aquele link sobre aquele povo, sobre aquele link. Aqui, por exemplo, vamos ver rapidamente as mudanças nas fronteiras dos países, lá na Europa, alguns séculos atrás, quase mil anos atrás. Olhem as mudanças que aconteciam de tempos em tempos lá. Então, aqui, só um exemplo do que a gente consegue fazer com a plataforma web deste aplicativo. Então, consegue conhecer, consegue estudar todas as mudanças geopolíticas em determinadas regiões, em determinados períodos. O mesmo é possível fazê-lo também pelo celular. Existe a versão com Pag, a versão gratuita, eu sugiro baixar inicialmente a versão gratuita e utilizar elas. Então, entrando na sua loja de aplicativos, também vai digitar geacrom, manda buscar. No meu caso, eu já tenho ele baixado, então eu só vou pedir para abri-lo e já vou estar com ele acessado. Então, da mesma forma que a plataforma web, ele tem a versão mobile também, tanto para Android, quanto para iOS. Então, vamos abrir o aplicativo no telefone. E neste caso, aqui eu já setei ele. Vamos mostrar para vocês aqui como você faz isso. Então, vamos lá nas configurações. Então, aqui o idioma dele em português. Nós temos outros idiomas, inglês, espanhol, francês. Vamos deixar em português. Vou deixar... A gente pode acionar aqui relevos, áreas, cidades, eventos. Vou deixar tudo setado aqui para ficar mais fácil também a demonstração. Vamos voltar. Estamos no ano aqui de 3000 antes de Cristo. Vocês vão observar aqui, olha, o mapa praticamente está vazio. Não tem nada, né? Uma pequena civilização inicial ali no próximo, ó. O Edito ali, o Rio Nilo. Conforme a gente vai avançando, eu deixei setado aí para... Os tempos também. Nós temos aí a versão mobile, que permite a gente conhecer todos... Todas as mudanças, todas as fronteiras da geopolítica mundial de ano em ano, de década em década ou de século em século, ou no caso do aplicativo também, de 500 em 500 anos. Basta fazer o ajuste e navegar. Gostou da dica? Gostou do aplicativo? Já conhecia? Conhece outros aplicativos similares a esse, que também são essenciais e devem estar na nossa caixa de ferramentas? Opa! No nosso celular, que a gente leva para a sala de aula. Deixe aqui nos comentários. Se inscreva. Também no nosso canal, se ainda não for inscrito, acione o sininho, deixe o like e compartilhe esse vídeo aqui com seus professores, com seus alunos, com as famílias também, que eu tenho certeza que as aulas de História e Geografia serão bem mais divertidas utilizando o Geacron na sua versão web ou na sua versão mobile. E, como eu disse, comecem utilizando a versão gratuita. É o suficiente já para fazer boas aulas e excelentes estudos. Um grande abraço e até a próxima! E, como eu disse,